Se a gente falasse menos, talvez compreendesse mais Teatro, boate, cinema, qualquer prazer não satisfaz Palavra figura de espanto, quanto na terra tento descansar Mas se a gente falasse menos, talvez compreendesse mais Teatro, boate, cinema, qualquer prazer não satisfaz Palavra figura de espanto, quanto na terra tento descansar Mas o tudo que se tem não representa nada Tá na cara que o jovem tem seu automóvel Tudo que se tem não representa tudo O puro conteúdo é consideração Quem não vê não goza de consideração Quem não vê não sai a consideração Quem não vê não goza de consideração Mas se a gente falasse menos, talvez compreendesse mais Teatro, boate, cinema, qualquer prazer não satisfaz Palavra figura de espanto, quanto na terra tento descansar É, descansar, quero descansar Se a gente falassem, se a gente falasse mais Teatro, boate, cinema, qualquer prazer não satisfaz Palavra figura de espanto, quanto na terra tento descansar Palavra figura de espanto, quanto na terra tento descansar Mas o tudo que se tem não representa nada Nada, nada Nada, nada Tá na cara que o jovem tem seu automóvel O tudo que se tem não representa tudo Tudo O puro conteúdo é consideração Quem não vê não goza de consideração Quem não vê não sai a 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 consideração Viva o Estácio A consideração tá aqui, ó Tem mais gente aí Luiz Paulo Galavara, Luiz Fernando aqui, ó O Vira Límpago do Dintal, tá todo mundo aí Chatro Rival, muito obrigada Valeu, anjo, é leal Brigadíssimo Beijo, boa noite Beijo, boa noite Beijo, ! Beijo, UCLA Beijo, третьi assó Economiza, prestechadinha,PC chardo faz parte de um Lame na terra Feio, açúcar quasi Beijo,幕az, respectively Beijo, vem Até a próxima Beijo, steam Beijo, mamamos Beijo,ーん Beijo, oversepme Beijo, deeds Aplausos 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 Ainda me lembro daquele beijo Spank-punk violento Iluminando o céu cinzento Eu quero você inteiro Gosto muito do seu jeito Qualquer nota, bolsa nova Bolsa nova, qualquer nota Eu quero você na veia E o meu caso E o meu caso E o meu caso E o meu carro E o meu carro E o meu público E o meu público E o meu carro É com você Minha casa é com você Minha casa é com você Legenda por Sônia Ruberti